Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Por ser levinha e carregar proteínas, a gelatina é uma sobremesa comum no cardápio de quem está mais focado em perder peso. Agora, será que ela é capaz de reduzir as dores, especialmente quando se trata de artrite, de artrose, dor nas pernas, nos pescoços, os joelhos, nas articulações em geral? Como tem sugerido muitos sites aí falando a respeito da gelatina e dos benefícios que ela pode fazer aí pra gente, para os nossos ossos? Bom, foi feito aí várias pesquisas e foi feita uma conversa sobre esse conteúdo aí com os médicos em relação aí à gelatina. Principalmente foi feita uma conversa com os reumatologistas para poder ele estar avaliando isso. Também tentar saber algumas evidências científicas de possíveis virtudes de que a gelatina tenha aí trazido alguns benefícios em relação aí às articulações. Bom, nos sites foram dito que é fácil fazer receita, utilizando a gelatina óbvio, para que ela possa amenizar aí as dores nas articulações. São 5 gramas de gelatina sem sabor e 1 quarto de copo de água fria. Deve-se misturar os dois ingredientes e deixá-lo descansando fora da geladeira durante a noite e a madrugada. Na manhã seguinte você precisa beber metade do preparo com o estômago vazio e se quiser pode adicionar mel ou um pouco de suco de limão espremido na hora. O restante é guardado na geladeira para ser ingerido à noite. Essa foi uma das receitas passadas aí pelo site. Mas não há nenhum estudo bem conduzido que mostre os benefícios da gelatina aí para todos os tipos de artrite. Nem o conhecimento aí de qualquer outra doença em relação assim. Para quem não sabe, também tem o caso da osteoartrite conhecida aí como artrose também. Nada mais do que é uma degeneração das juntas que provoca muita dor e limitação dos movimentos. Então, a maioria das pessoas que estão consumindo essa gelatina, na maioria delas tem problema de osteoartrite, ou seja, da artrose. Bom, o que foi encontrado no site foi o seguinte, que o remédio caseiro à base de gelatina é recomendado por um conceituado médico. Gente, sempre desconfie quando algum texto não cita as fontes específicas. Se você sabe a respeito, procure sempre estar avaliando, sempre estar verificando de onde vem. Todas essas pesquisas, todas essas coisas, todos esses remédios caseiros é muito importante quando se trata aí da nossa saúde. Um reumatologista dos Estados Unidos, ele é chefe da divisão de reumatologia no Centro Médico de Tufts, nos Estados Unidos. Ele descartou o potencial da gelatina contra todas as doenças reumatológicas, enfim. Segundo ele, esse ingrediente causa benefícios tão acentuados que haveria aí uma diminuição do número de pacientes com problemas aí mais graves em relação à artrite. Mas não é um aumento, gente. É só um benefício. Traz um leve benefício. Isso porque a gelatina é amplamente consumida lá nos Estados Unidos diversas vezes, todos os dias, várias vezes ao dia. Então, isso acabou virando um mito lá. Talvez o acréscimo de vitamina C na gelatina ajude as pessoas com doenças reumatológicas pelo fato de ser antioxidante. Mas o médico, ele não vê só assim. Mesmo a suplementação de vitamina C não tem uma indicação para tratar as doenças reumatológicas. Até porque a maioria das pessoas já ingere uma quantidade adequada desse nutriente por uma dieta normal do dia a dia, sendo rara aí uma deficiência que cause aí essa repercussão toda em relação à gelatina. Também teve um médico reumatologista que ele afirmou levantemente encontrado aí que não foi publicado qualquer artigo relacionado aos benefícios da gelatina para as pessoas com doenças reumatológicas. Ele disse assim que isso não significa que provavelmente não foi avaliado, né? Vai ser avaliado pelos especialistas para poder ser divulgado. Então, a conclusão é que a gente tem que se desconfiar de métodos empregados por aí sem saber a autenticidade desses resultados. Então, óbvio que, resumindo, não foi comprovado ainda os benefícios da gelatina aí para a gente que tem problemas reumatológicos. Mas lembrando, né, gente, que ela é saudável. Então, isso não quer dizer que você não deixe de consumir a gelatina. Consuma mesmo, que ela faz bem para a saúde em todos os sentidos, tá bom? Não vá largando seus medicamentos para consumir gelatina, não, tá bom? Sempre mantém o seu tratamento, que é muito importante. Sempre aí tá tomando seus medicamentos, indo nas suas consultas e continue aí tomando, comendo a sua gelatina aí, que vai te fazer bem. Lembrando, mais uma vez para resumir, não há levantamento de qualidade relacionado ao consumo de gelatina sem sabor, como eu já falei da receita aí, para a prevenção das doenças reumatológicas. E não para por aí, gente. Não se releva, por exemplo, o caso aí da gelatina, vai aliviar as dores, nem trazer qualquer prova de alegações sobre isso. Sendo assim, não vá acreditando em frases que não têm qualquer valor em termos médicos, tá? É muito importante. Então, qualquer tipo de receitinha que você vê aí, muito milagrosa, desconfie. Isso não quer dizer que a gelatina não vai te trazer um benefício? Talvez ela te traga um benefício, ajude a diminuir um pouco a intensidade das dores, mas isso não é o caso de você estar abrindo mão dos seus medicamentos, do seu tratamento. Tá bom, gente? E aí? Se gostou do vídeo, comente aqui embaixo aí, se você já ouviu falar nessa receitinha de gelatina com água, que ameniza dores das articulações. Então, gente, é um boato? É um boato. Mas isso não quer dizer que você não possa deixar de consumir, tá bom? Então, comente aqui, vamos comentar. Você tem alguma sugestão de vídeo, tem alguma dúvida? Olha, Renata, eu queria saber mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo com muito carinho para você tirando as suas dúvidas, tá bom? Aqui embaixo tem as redes sociais do Artrit, onde você pode seguir lá o Instagram, o grupo do WhatsApp, tem o Facebook, a página. É só entrar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que você pode me encontrar e encontrar muita gente que passa pelo que você passa. Então, fique à vontade para desabafar para contar o que você está passando, porque o canal é para isso, tá bom? Lembrando agora, a nova fase do canal é vídeos de segunda, quarta e sexta e talvez aos domingos possa ter live, tá? Então, fique ligado aí na nossa programação aqui do canal, tá bom, gente? Se você gostou do conteúdo do vídeo, você deixa o seu like, o seu comentário, a sua opinião. Então, se inscreva aqui também no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas, que é muito importante. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Beijo no coração de todos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho